Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja O homem e o vício da impureza O Hidrópico de que fala o Evangelho figura do libidinoso, por duas razões. Primeiro, assim como o Hidrópico, quanto mais bebe, mais sede tem, assim o desonesto nunca se sacia de pecar. Segundo, porque a impureza, por causa da cegueira de espírito e do endurecimento da vontade que acarreta, é tão incurável como a hidropisia. Infeliz do que se deixa dominar por este vício. Todavia não desespere, visto que para Deus nada é impossível. Primeiro, todos os enfermos cuja cura milagrosa por Jesus Cristo os evangelistas referem, representam algum mistério. Assim bem se pode dizer que o Hidrópico de que fala São Lucas no Evangelho de hoje é uma figura do homem libidinoso. Sim, diz Santo Tomás de Vila Nova, porque assim como o Hidrópico, quanto mais bebe, mais a sede se lhe aumenta, assim o escravo do maldito vício da desonestidade jamais se sacia de pecar. Se, pois, de todos os pecados já se pode dizer que, uma vez entrados na alma, nunca ficam muito tempo a sós, isto é muito mais aplicável ao pecado da impureza. Um blasfemo não blasfema sempre, mas somente quando se encolheriza. Um ladrão não rouba todos os dias, mas somente quando se lhe oferece a ocasião. Mas o desonesto é uma torrente contínua de pecados, de pensamentos, de palavras, de vistas, de deleitações, de maneira que, quando se vai confessar, não pode explicar o número de pecados que cometeu. Numa palavra, São Cipriano escreve que por este vício o demônio triunfa de todo o homem, do corpo, da alma e de todas as faculdades. A razão disto é porque nessa espécie de pecado é tão fácil tomar um mau hábito, que leva a picar à natureza já corrompida. Demais, o pecado desonesto arrastas mais das vezes a outros crimes, tais como a difamação, o furto, a mentira, o ódio, a ostentação do mesmo vício e especialmente o escândalo, excitando e arrastando os outros a cometê-lo ou ao menos a cometê-lo com menos horror. Ó Céus! Que mar imenso de pecados! Se um só pecado mortal é suficiente para condenar o homem ao inferno, qual será o inferno do desonesto que comete e faz cometer tão grande número de pecados? Segundo, ainda sobre outro ponto de vista a hidropesia é a figura da impureza. Porque acarretado esta mais do que qualquer outro vício à cegueira do espírito e obstinação da vontade, segue-se que é tão difícil a conversão de um desonesto, como é difícil a cura de um hidrópico — fornicatio, estervinum, esterebrietas alferum ticor — a desonestidade, o vinho e embriaguez tiram os bons sentimentos. Diz o Senhor pela boca do profeta Oséias , quer dizer que este vício, a semelhança do vinho, faz perder a razão. Por isso o mesmo profeta afirma com razão que aos obscenos nem sequer se lhes ocorre a idéia de se converterem para Deus ou, se por ventura lhes ocorre, com malícia diabólica se obstinam a envolver-se, quais animais mundos, no lodo da impureza. São Jerônimo chega a dizer que, quando o vício desonesto chegou a ser habitual em alguma pessoa, de ordinário somente termina quando o desgraçado é lançado no inferno para arder no fogo, o ignis infernalis luxuria. Quus finis Geena Meu irmão, lança um olhar em tua consciência, e se, como espero, a achas pura, rende graças a Deus, e fica humilde, porque o Senhor muitas vezes castiga os orgulhosos, permitindo que caiam em algum pecado impuro. Se, por ventura, te achasses réu de pecados, não desesperes, pois que para Deus nada é difícil. É, porém, necessário que, resolvido a curar-te dos teus males, imites o hidrópico do Evangelho, pondo-te diante de Jesus Cristo, na pessoa do Padre, seu ministro. Faze, portanto, uma boa confissão geral de todos os teus pecados e empregue os meios que o confessor te prescrever. Sobretudo deves rogar ao Senhor que a sua graça te previna sempre, te acompanhe, e te afervore na contínua prática das boas obras. Invoca também a Virgem Santíssima, que é a Mãe da Pureza e diz-lhe com confiança, Ó Virgem Mãe, que nunca fostes manchada por pecado algum, nem atual, nem original, recomendo-vos e confio-vos a pureza do meu coração. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Salve Maria! Viva Cristo Rei! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires! São Pio X, rogai, por nós! Senhor, dai-nos a fortaleza dos céus! 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 Senhor, dai-nos a fortaleza dos céus!